Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E hoje a gente vem com mais um vídeo bem legal. E eu vou estar testando um kit, gente, que eu já estava muito ansiosa querendo testar, só que eu não tinha achado aqui ainda para comprar. Então esses dias eu passei ali por uma lojinha e achei o kit e eu comprei o que eu quero testar junto com o kit da Scala, os mais caros para testar. Então eu vim aqui testar com vocês, esse kit maravilhoso, ó. Comprei aqui o shampoo, o condicionador e o creme de pentear, tá? Meninas, eu achei muito bonitinho o frasco, né? O frasco da Scala, do shampoo, do condicionador, cores bem vivas, né? Bem bonita, bem produzido, né? O frasquinho, achei muito chique, o pink com o azul, que foi super combinou. Então, meninas, tem 325 ml, ele é liberado, tá? É 100% vegano. O shampoo, ele não tem sulfato, nem parabenos, petrolato, silicone, nem óleo mineral e é sensato, tá? O condicionador não tem sulfato, parabenos, petrolato, silicone, nem óleo mineral também. É, ele é para as crespas e cacheadas, eles tem depantenol, óleo de rícino e manteiga de karité, gente. Promete força e hidratação nos cabelos. Então tá aqui, ó. E aqui atrás, gente, escreve que o depantenol, gente, ele dá muita hidratação no cabelo, óleo de rícino. Fortalece e auxilia no combate à queda, à queda dos fios. E a manteiga de karité, gente, que promete muita nutrição e garante muito brilho e hidratação nos cachos. Gente, ele é também para cabelos em transição, tá? E agora vamos falar um pouquinho do quê? Desse daqui, gente, que é o cremão de 1kg, que eu adoro o protecinho de 1kg, gente. Que ele é 2 em 1, creme para pentear, mas creme hidratante. Então você pode estar usando ele como máscara de hidratação ou creme para pentear, tá? Ele tem depantenol, óleo de rícino e manteiga de karité também, tá? Ele é vegano, liberado. E a linha Scala Expert Mais Cache foi desenvolvida especialmente para atender as necessidades dos cabelos cacheados, crespos e crespíssimos ou em transição. Com ingredientes ricos em nutrientes que hidratam e desembaraçam, ela dá brilho, força e ultra-reparação. Além de deixar os cachos ostentados, aquele volumão e o mais incrível de tudo está por vir. Pode ser utilizado como creme de tratamento e creme para pentear, sem pesar. É só passar e deixar o dia todo. Sua fórmula é livre de sulfato, parabéns, silicone, petrodato e óleo mineral, bicho. Então ele é liberado também. E vamos ver a textura dele. Olha só, ele é um creme super levinho, super cheiroso. O shampoo, já lavei com o shampoo, já passei a máscara, já condicionei o cabelo. E aqui eu vim contar para vocês... Agora eu vou contar para vocês como que eu vou passar ele no meu cabelo, tá? Vou começar com o shampoo que tem uma textura leitosa, tá gente? E é super espumante, tá? Ele espuma bem o cabelo, ele lava bem o corpo cabeludo. Então eu gostei bastante do shampoo, ele deixou o cabelo bem... É, com os fios bem lavados, tá? Depois que eu lavei, eu vou estar usando o creme de pentear, que também dá para usar como creme de hidratação. Ele já é uma textura mais fina e adere bem aos fios do cabelo. Conforme você vai passando, você sente que vai desmaiando bem os fios do cabelo. Também adorei a super hidratação, um bom desembaraço no cabelo. Depois que eu passei, gente, eu deixei ele basicamente por 15 minutos, tá? Depois voltei, tirei a máscara do cabelo, aí passei o condicionador, tá? Depois que eu tirei toda a máscara, vim com o condicionador e passei o cabelo para dar aquele up final, tá? A textura do condicionador também é uma textura super levinha, tá? São um kit muito cheiroso, muito gostoso. E agora, bora lá finalizar esse cabelo. E agora, a gente vai estar finalizando o meu cabelo com... Eu vou estar usando agora ele como creme de pentear, tá? Eu usei ele como a máscara. Agora, eu vou estar finalizando com o creme de pentear para a gente ver o resultado final que vai ficar esse cabelo com esse kit inteirinho da escala, mais cachos ansiosos para ver o resultado. Gente, vou tirar a toalha agora aqui. Olha só, prontinho. Agora, eu vim com o pentinho aqui, ó. Vou dar uma penteadinha para a gente estar fazendo a finalização do cabelo. Lembrando, gente, que eu fiz um pré-pull antes, tá? E eu vou estar com o vídeo do pré-pull aí. Eu acho que eu vou jogar ele antes desse vídeo. É isso mesmo. Gente, então quem não assistiu o vídeo do pré-pull vai estar aí, tá? Já vai estar aí quando eu jogar esse vídeo. Eu passei o pré-pull e depois vim e lavei meu cabelo, né? Usei esse kit aqui com o meio. Gente, já penteei aqui o cabelo. Eu reparti assim mesmo, tá? Em duas partes. E agora a gente vai estar passando o creme de penteado. Então, vamos passar aqui. Tem um ótimo desembarasso, gente. O cabelo você sente que tá bem hidratado. Depois que eu usei o kit, ele espuma mesmo. Ele dá uma espuminha boa no cabelo. Limpa bem os fios. Eu gostei bastante do kitzinho. Agora a gente vai passar o creme de penteado aqui nessa parte. Acho que já tá bom aqui, ó. Fazer uma fitajinha dessas, né? Rapidinho, né? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou deixar o cabelo secar naturalmente, gente. Não tô passando nada no cabelo secador. Não passo nada. Vou deixar ele secar naturalmente. Depois a gente volta com o resultado dele, tá? Pra gente ver como que ficou esse cabelo. Então, até daqui a pouco. Voltei, gente. Olha, eu voltei com o cabelo já sequinho. Ó. O cabelo tá sequinho, gente. Olha só. Não desmanchei os cachinhos ainda. Tinha que mostrar pra vocês como que ele tá. Ó. Sequinho. Agora eu vou desmanchar esses cachinhos. E eu vou usar, gente, um óleo de rícino. Olha, eu vou fazer... Eu vou desmanchar junto com vocês aqui, tá? Então, eu passei um pouquinho de óleo de rícino, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu desmancho. Gente, olha só como que tá os cachinhos. Olha. Ai, eu adorei, gente. Gente. Olha só. Olha. Ai, que fofo. E aí, meninas? Olha só, gente. Que fofo. Como que tá esse cabelo? Super definido. Olha o brilho, gente. Nossa, olha só esse brilho de cabelo. Gente, vocês estão vendo esse brilho? Muito brilhoso, super definido, macio. Cabelo super hidratado, gente. Arrasou o kit. Adorei. Adorei, gente. A única coisa, assim, que eu... É... Deixou a desejar um pouquinho. É o controle do frizz do cabelo. Eu achei que ele ficou com um pouquinho de frizz. Ó, na minha opinião, meninas, tá? Sobre o frizz, eu achei que ele não controlou. Eu acho que ele ficou com um pouquinho de frizz no meu cabelo, ó. Mas, em matéria de definição, maciez, brilho. Arrasou, gente. Adorei o kit. Vamos ver atrás. Olha, tá? Música... Música... Então é isso, meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Muitos beijos. E até o próximo...